Hoje nós vamos falar sobre reinos em colisão. A Bíblia diz no livro de 1 João capítulo 5, verso 19, que o mundo está nas mãos de Satanás, o mundo está nas mãos de Satanás, não foi ele que criou, não foi dado a ele no início, mas hoje está nas mãos de Satanás. Daqui um pouco nós vamos ver quem é Satanás. Em Efésios capítulo 2, versos 1 a 3, Efésios 2, 1 a 3. Deus nos diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e seguiam o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando naqueles que vivem na desobediência. E anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, a Bíblia diz que Satanás é o Deus deste mundo, ele manda, ele tem essa autoridade nesse mundo sobre os seus, sobre o reino dele. E que ele cegou os olhos daqueles que vivem no mundo. Por outro lado, no livro de Mateus, capítulo 28, verso 18, Jesus diz que ele tem autoridade sobre o mundo, toda autoridade me é dada nos céus e na terra e debaixo da terra, portanto, vão, olha só o que ele diz, vão, últimos versículos de Mateus, por isso, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês sempre até o final dos tempos. Nós temos um conflito, nós temos Satanás, que a Bíblia diz que o mundo está nas mãos dele, no poder dele, e nós temos Jesus que diz que a autoridade foi passada para ele, e ele agora é o dono do mundo. E hoje é isso que nós queremos discutir e ver aonde é que nós estamos, nesse conflito entre os dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz, o reino da morte e o reino da vida. Em João capítulo 14, verso 30, João 14, verso 30. Jesus, no dia antes dele morrer, na cruz do Calvário, e se dando as últimas instruções, ele diz... Eu estou falando isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Onde ele fala que ele vai morrer e vai ressuscitar. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu lá na hora que Judas estava para chegar. Judas, Judas vinha trazendo no seu corpo o próprio diabo. O príncipe do mundo, deste mundo está vindo, ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o pai, e que faça o que o meu pai ordena. Levantem-se e vamos todos. E terminou então, ali a mensagem, eles foram para o Monte das Oliveiras, onde começou o processo da crucificação de Jesus. Mas antes disso, haviam várias vezes, onde Satanás e Jesus se enfrentaram. E o povo de Israel, a quem Jesus veio, começaram a desconfiar, porque no livro de Marcos, capítulo 1, verso 27, os sacerdotes e os fariseus, eles disseram, quem é este? Quem é este que tem poder sobre os demônios? Quem é este que expulsa demônios? Obviamente ele tem um poder maior do que aquele dos demônios. Alguns dos fariseus e sacerdotes disseram, ele expulsa os demônios, pela força do demônio maior, Beuzebul. O príncipe dos demônios, ele expulsa os outros demônios. Jesus então, ele diz assim, como pode um reino subsistir, se um reino estiver guerreando contra si mesmo? Como pode um reino dividido se subsistir? Então, se eu estou dominando, eu estou expulsando demônios, eu estou dando um pau nos demônios, é porque chegou outro reino, e agora vai ter colisão dos reinos. E aonde é que nós estamos em tudo isso? Para entender, nós precisamos voltar e saber, quem é, quem era, quem é Satanás. Na sua Bíblia, no livro de Ezequiel, no Velho Testamento, Deus descreve, no capítulo 28, Ezequiel, capítulo 28, versos 12 a 14, ele descreve, Satanás. Filho do homem, erga uma lamentação, a respeito do rei de tiro, diga-lhe, assim diz o soberano do Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeita beleza, você estava no Éden? Então, obviamente, ele não estava falando daquele rei, naquele momento, ele estava falando, do demônio, do diabo, que possuía aquele rei. Porque os governos, inclusive você aprende isso em Daniel, os governos, eles são controlados, na maioria, por anjos e demônios. É por isso que sempre, no alto escalão do governo, você tem, por exemplo, Hitler, o grupo ministerial deles, eram satanistas. Ele acreditava que ele era possuído, pelo espírito de Satanás, César, que era nada mais do que um demônio, que controlava as suas ações, e fazia as suas decisões. Você vê isso, inclusive, inclusive, em um dos governos passados, no Brasil, havia lá, na residência do presidente, havia uma capela, onde eram feitos serviços, serviços de, de macumba, eram feitos serviços, de espírito, de espiritismo baixo, como chama. Você vê, na Casa Branca, inclusive, a mulher do Reagan, ela era muito, ligada a isso, e ela, ela chamava videntes. Isso nós aprendemos, desde os dias de Daniel, Deus disse, olha só, esses anjos, estão a favor, desses daqui, esses estão a favor, daqueles, Daniel disse, eu me coloquei, numa postura, de apoiar, esse daqui. Então, voltando, para nós entendermos, porque, eu quero que você entenda, o que, quando a Bíblia diz, que o mundo, está no poder, de Satanás, eu quero que você entenda, porque muitas vezes, nós como crentes, a gente, não entende, que esse mundo, está no domínio de Satanás. E onde é que nós estamos, nessa colisão, nessa batalha? Mas tu disseste, no teu coração, eu sou um Deus, isso é no verso 2, eu me sinto no trono, de um Deus, no coração dos mares, aí ele continua, ali no verso, que nós começamos, diga isso para o rei, de tiro, você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeita beleza, você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas, o enfeitavam, sárdio, topaz, diamante, berilone, jaspe, safira, carbuncle, e esmeralda, teus encastes, ou engastes, e guarnições, eram feitos de ouro, e tudo foi preparado, no dia em que você foi criado, você foi ungido, como um dos querubins guardiões, um daqueles, quatro guardiões, do trono de Deus, e foi para isso, que eu te designei, você estava no monte santo, no terceiro céu, de Deus, e caminhava entre, as pedras fumegantes, você era inculpável, nos seus caminhos, desde o dia em que você foi criado, até que se achou maldade, em você, em que você, você, pelo seu amplo comércio, e viagens no mundo, a Bíblia diz, você encheu-se de violência, e pecou, e por isso, eu o lancei, humilhado, para longe do monte de Deus, e o expulsei, oh querubim, guardião, te expulsei do meio, das pedras fumegantes, teu coração, se tornou orgulhoso, por causa da tua beleza, e você se corrompeu, na sua sabedoria, por causa do seu esplendor, e por isso, eu te atirei, para a terra, e fiz de você, o espetáculo, para os reis, por meio de seus muitos pecados, teu comércio desonesto, você profanou, os seus santuários, por isso, fiz sair de você, um fogo que te consumiu, e te reduzi, as cinzas no chão, a vista de todos, que estavam observando, todas as nações, que o conhecem, espantarão, ou se espantaram, ao vê-lo, porque chegou, o seu terrível fim, e você não existirá mais, essa passagem aqui, é profética, e ela, profetiza, passado, presente e futuro, profetiza aqui, o que Deus descreve, no livro de Apocalipse, nessa parte final, final, o fim de Satanás, mas descreve aqui, o que acontece em Gênesis, no início da Bíblia, e descreve também aqui, o que está acontecendo agora, no nosso momento, perto, do fim. Satanás, é um anjo, muito poderoso, em Lucas capítulo 10, versos 17 a 20, Jesus diz, eu vi, quando você foi lançado, fora do céu, eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, lá na cachoeirinha, tinha uma, uma jovem senhora, de uns, 28, 29 anos, e a partir das 6 horas da tarde, os demônios, baixavam nela, e eram sete demônios diferentes, e com cada demônio, ela mudava o linguajar, ela mudava, as suas características, ela pedia, coisas diferentes, e, a família, a vizinhança, tinha terror dela, aí um dia, pediram para mim, e enfrentar o demônio, aí eu passei o dia, em jejum, e oração, e, e quando eu fui, cheguei lá, disseram, não, o demônio, levou ela, para a casa do seu irmão, ela está lá, na 7 de setembro, com o outro pastor, que não estava sabendo de nada, mas, graças a Deus, estava preparado, e quando ele ordenou, que aquele demônio, largasse aquela mulher, ou os demônios, largassem, a mulher, o demônio, falou assim, eu conheci Jesus, antes de ser expulso dos céus, gente, é o mesmo, é o mesmo, é isso aqui, é o mesmo, é o mesmo demônio, é Satanás, é Satanás, que se acha, com o direito, da posse da terra, no livro de Isaías, nós temos, uma segunda, uma segunda, passagem, onde Deus descreve, para a gente saber, quem é, Satanás, Isaías, capítulo 14, versos 12 a 15, ele diz assim, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, ou Lúcifer, filho da alvorada, como foi atirado, a terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono, acima das estrelas dos deuses, me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado, do monte santo, subirei mais alto, que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo, mas para as profundezas do inferno, você será levado, você irá ao fundo do abismo, e vocês, tudo isso fala em Apocalipse também, os que olham para você, admiram da sua situação, a seu respeito, ponderam, é esse o homem que fazia tremer a terra, e abalava os reinos, fez do mundo um deserto, e conquistou cidades, e não deixou os seus prisioneiros, voltarem para casa, todos os reis das nações, jazem honrosamente, cada um no seu túmulo, mas você será tirado fora do seu túmulo, como um galho rejeitado, como roupas de mortos, que foram feridos a espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado, e você não se unirá a eles no sepultamento, pois destruiu a sua própria terra, e matou o seu próprio povo. ... Quando Deus profetiza, aqui, Ele está profetizando o todo, o passado, o presente e o futuro, porque para Deus só existe presente. Quando Moisés encontrou Deus, quando Deus encontrou Moisés, na verdade, e Moisés disse, quando eu for pro Egito, o pessoal vai querer dizer assim, vamos perguntar, quem te mandou? E eu vou dizer, Deus, mas vamos perguntar, que Deus? E Deus disse, fale que foi, eu sou, que te mandou. Eu sou, Deus é o Deus do presente, para Deus só existe um tempo. Tempo, como nós conhecemos no relógio, no calendário, é algo que Deus deu ao homem, pela rotação, da terra, pela lua, pelas estrelas, pelo sol, Deus nos deu tempo, para organizar o nosso tempo, mas para Deus não existe tempo. É um só tempo, tudo é presente, Deus vê o amanhã, e o ontem, hoje. E Deus então, veja só, o que nós aprendemos, ele já disse que, que, toda a terra, aqui, da onde pisamos, até a órbita, ela é controlada por Satanás, ele é o Deus do ar, do primeiro céu. O segundo céu, é onde estão os planetas, etc, etc, nosso universo, e o terceiro céu, é onde Deus está, para onde Paulo foi arrebatado, por um período, para aprender, pessoalmente, de Jesus, e poder passar para nós, para a gente só poder imaginar. Mas, Nessa parte da terra, até, a órbita, Satanás impera. O mundo não foi feito para Satanás, não foi feito para Satanás, mas, olha só, em Lucas capítulo 4, em Lucas capítulo 4, verso 6, o que ele diz para Jesus? O que Satanás diz para Jesus? Lucas capítulo 4, verso 6, O diabo levou para um lugar muito alto, no verso 5, mostrou-lhe, de um relance, todos os reinos da terra, e disse, eu te darei toda a autoridade, sobre essas nações, e o esplendor delas, porque me foram dadas, e eu posso dar para quem eu quiser, somente que me adores, e tudo será teu, te prostre e me adore, tudo será teu. Aqui nós temos, entendemos que, Satanás foi dado, foi dado autoridade sobre a terra, mas foi Deus que deu? Não, não foi Deus que deu, ele tem autoridade? Tem autoridade. Em Jó, nós vimos que ele controla, raios, ele controla furacões, ele controla doenças, e é isso que eu acho que muitas vezes, nós crentes, não entendemos, Satanás é assassino, ele que controla a morte, as guerras, ele quer matar as pessoas, ele quer destruir, ele quer que, essa humanidade que Deus criou para si, vá para o abismo, e que Deus nunca, nunca, sinta a alegria, daquilo que Ele criou para ser dele. tudo, nessa terra, está contaminado, por Satanás, meu avô, na primeira guerra mundial, ele lutou na França, e lá, ele recebeu uma pensão, até a sua morte, porque ele foi atingido com gás mostarda, que queima os pulmões, era jogado, e rapidamente as pessoas, você vê, na primeira guerra mundial, as pessoas usavam aquelas máscaras, como essa, um pouco maior, que aquilo queimava tudo, derretia as membranas, e como essa máscara que, o Arthur usa quando, fumega aqui, o nosso, conta contra os mosquitos, da dengue, da malária, isso aqui purifica o ar, filtra o ar, para poder, não respirar as químicas, eles usavam, o que Deus está tentando dizer, gente, nós temos que entender, que esse mundo todinho, está envenenado por Satanás, e nós temos que abrir o olho, porque isso mata, hoje eu vou desafiar, aqui as famílias, você tem que aprender, a colocar esse filtro, na sua família, você talvez não salve, os seus vizinhos, mas os seus filhos, você tem que salvar, Satanás tem permeado esse mundo, com a sua destruição, e o seu veneno, como aquele veneno, que foi produzido, na Rússia, na verdade, e, e, recentemente, em Londres, um dos inimigos, da Rússia, colocaram um pouquinho, do pó, só do pó, e ele abriu a sua porta, e só com a contaminação, que ele pegou na mão, quando abriu a porta, e depois a sua filha, tentando socorrê-lo, tocou um pouquinho do pó, e ambos, quase mortos, ficaram entre a morte, a vida e a morte, foi quase um mês, de tão poderoso, é o veneno, é o veneno, que o irmão, do Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte, mandado por seu irmão, assassino, ele mandou um agente, lá em Hong Kong, se não me engano, foi em Hong Kong, onde ele, ele passou, num shopping, e só fez jogar um pouquinho de pó, no irmão dele, o irmão dele morreu, satanás tem contaminado, todo o nosso ambiente, com o veneno mortal, ele quer destruir a sociedade, no livro de, no livro de Apocalipse, capítulo 12, a Bíblia explica, que ele entende, que os seus tempos, os seus dias são poucos, ele conhece essas escrituras, ele conhece Ezequiel, ele ouviu de novo Ezequiel, aqui hoje, ele conhece Isaías, ele sabe que os seus dias, são contados, e ele vai tentar destruir, o máximo possível, nesse final dos tempos, como os soldados da Alemanha, tentaram destruir, ali nos campos de concentração, quando viram que Hitler, tinha sido morto, eles saíram para exterminar, os prisioneiros, para não ficar, para não ficar ninguém, esse mundo está contaminado, está contaminado, no que, ouvimos, no que vemos, a política está contaminada, a educação está contaminada, a arte está contaminada, a mídia está contaminada, os celulares estão contaminados, as TVs estão contaminadas, a pornografia, a pornografia que a sua criança, está vendo aqui, e você acha que não, me desculpe, mas deixa de ser besta, a não ser que você, dê um celular, pé duro, daquele que não pega internet, o seu filho está vendo sim, pode ter certeza, Satanás está jogando, as suas químicas, e destruindo vidas, porque Satanás sabe, que quem se entra nesse mundo, da pornografia, quem entra no mundo, do homossexualismo, da perversão sexual, e outras perversões, daquilo que Deus fez, Satanás sabe, primeiro, que eles vão morrer, em média, 20 anos antes, essa pesquisa foi feita, foi um estudo, a longo prazo, por uma universidade, que não quer nada com Deus, e depois que editaram, e publicaram isso, alguns grupos na Finlândia, e outros nos Estados Unidos, pegaram e disseram, gente, então a gente tem que, a gente tem que explicar, esses currículos, esses currículos, estão sendo espalhados, no mundo todo, na educação, incentivando essa vida, que sabendo, vai encurtar a vida, que o suicídio, olha só, mais recente ainda, cinco anos atrás, o suicídio entre esses grupos, que participam, desses atos sexuais, é de 40 a 50% mais, que os filhos das pessoas, que participam desses atos, o suicídio é 40% mais, do que o normal, Satanás sabe disso, e ele impõe leis, onde hoje, aquela mesma entidade, voltou atrás, disse assim, a pesquisa mostra isso, mas o pessoal está usando errado, os nossos dados, não era para isso, que a gente fez a pesquisa, mas eles não fazem de novo, alguém pediu para eles fazerem de novo, para ver se mudou, porque eles disseram, não, hoje, hoje, está muito, assim, aqueles dados, de 20 anos, menos na vida, aquilo, hoje mudou muito, mudou muito, porque avançou muito, a nossa luta contra a AIDS, mas eles não fazem mais a pesquisa, não fazem mais a pesquisa, eles disseram porquê, porque aí, as seguradoras, eles vão incluir isso, e fica proibido, você perguntar sobre a sexualidade, a orientação sexual da pessoa, porque, as seguradoras, elas querem saber, se você vai morrer cedo ou tarde, porque eles perdem dinheiro, quando você morre cedo, você entendeu? Mas Satanás sabe, e ele está tentando levar os nossos filhos, nós não podemos salvar todo mundo, e talvez a gente seja preso, em tentar salvar alguns, mas eu não vou ficar aqui mentindo, dizendo, que Deus, não se importa com o estilo, você, Ele aceita tudo, a Bíblia é muito claro, as pessoas que praticam, tais atos, não entrarão no Reino de Deus, é o veneno, e Satanás sabe, que uma vez que você entra, nesse estilo de vida, a probabilidade de você aceitar Cristo, é muito pequena, é muito remota, e a sua vida encurta, e a sua probabilidade de morte, e suicídio, é muito maior, assim como as drogas, gente, hoje eu estou desafiando, os homens aqui dessa casa, nós talvez não possamos, salvar a vida dos filhos dos outros, mas em nossa casa, nós temos que lutar, nós temos que, nós temos que começar a filtrar, nós temos que filtrar, tudo o que entra, na nossa casa, essa semana, uma mãe veio me falar, eu não sei o que que eu faço, a minha filha está sendo, boleada, as pessoas estão mandando mensagens, para ela, ela está tendo pensamentos terríveis, eu não sei o que que eu faço, e há tanta porcaria, no celular dela, eu não sei o que que eu faço, eu só não chamei de idiota, porque eu queria guardar isso para hoje, gente, me desculpe irmã, você está sendo imatura, você não está usando a cabeça, que Deus colocou entre essas duas orelhas, me diga, eu sou a mãe, que chego com você, o que que eu faço, a minha filha de 12 anos, está sendo boleada, então, o que que eu faço, fala para mim, fala para mim igreja, o que que eu faço, o que que eu faço, pega uma marreta, é bom, acabou o problema, ninguém vai bolear, se não tiver celular, e é a mãe que paga o celular, ela paga a internet, nós ficamos idiotas, gente, isso não pode ser, não para o povo de Deus, não para o povo de Deus, nós temos que filtrar tudo, pai, você é o responsável, você é o responsável, não é nem a mãe, é você que é responsável, Deus vai te cobrar, pela vida dos seus filhos, se entrou porcaria, e eles foram para o inferno, você vai ser cobrado, aí a sociedade diz, você tem que ser amigo, não Deus não, Deus nunca mandou, nem os filhos gostarem, do pai, sabia disso? Deus nunca mandou, os filhos gostarem do pai, porque Deus sabia, que tinha muitos filhos, que iam nascer pecadores, como todos nascem, iam ser rebeldes, não iam gostar do pai, mas o pai, ia fazer o seu papel, de filtrar as coisas, e não deixar satanás, jogar o pó, dentro da casa, e aqui dentro da casa, você é responsável, assuma a sua responsabilidade, e mãe coopere, para você que é mãe solteira, você que é viúva, você que está lutando com isso, gente você tem que ser mãe e pai, nós temos que orar por elas, mas você tem autoridade, você não é amiguinha da sua filha não, você é autoridade na sua vida, Deus nunca mandou você a ser amiga, Deus não mandou nem você amar seus filhos, Deus mandou botar seus filhos no céu, Deus nunca mandou você ser uma pessoa, que seu filho ama, Deus mandou você ser um protetor, uma protetora dos seus filhos, essa é a sua missão, a idade média, agora quando, crianças estão sendo, expostos a pornografia, que inclusive, nós já falamos sobre isso, deforma, 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 a mente, vai fazer do seu filho, um ser improdutivo, sem motivação, sem garra, voltada à devassidão, começa com oito anos, a média, outro dia uma mãe, que agora está com um filho, que está totalmente desbandado, pensando em suicídio, ele era uma criança, depois um time maravilhoso, e era um filho tão bom, que eu comprei para ele, um celular, último lançamento, só nos chamo de idiota, porque Deus diz que a gente não deve, mas que uma pessoa sem bom senso, totalmente, e não foi só uma não, nesse ano passado, eu tive o relatório, de pelo menos umas cinco, que fizeram isso, gente, você vai ser responsável, perante Deus, pela filtração, de tudo que entra na sua casa, você é o responsável, Deus te colocou, com uma autoridade, Deus te colocou, com um guardião do seu lar, e eu sei que é difícil, você não imagina, como é difícil, eu junto com esses pastores, tentar ser os guardiões, dessa igreja, você não imagina, quanta coisa, tenta entrar aqui, é uma luta constante, contra pedófilos, que vem aqui pegar crianças, contra agressores sexuais, que vem aqui, pegar pessoas, e a gente tem que ser sutil, porque nós vivemos, numa era onde, a lei, a lei é gerenciada, pelo satanás, satanás, ele impõe a lei, justamente para ficar difícil, o seu trabalho, eu entendo isso aí, mas Deus, deu sabedoria para Daniel, e Ele vai dar para você também, Ele ainda move montanhas, Ele ainda dá sabedoria, para os seus filhos, nós temos que pedir, em saber como fazer isso, o diabo, controla os ares, ele controla o ar, que respiramos, é como se a gente estivesse, todo dia, respirando, as químicas, venenosas, de satanás, e nós temos que estar, nós temos que estar filtrando, todo o tempo, meu pai, quando eu tinha uns, 10 ou 11 anos, chegou um pastor missionário, que passou, um mês lá em casa, e um dia na refeição, na hora do almoço, eu ouvi ele falando, ele estava falando para o meu pai, mas falando para a gente também, na mesa, falando, poxa, não acredito, aqueles soldados, durante a guerra do Vietnã, ele tinha comprado, uma revista, Time, que é tipo, veja, e ele disse, você não acredita, a bandalheira, a perversão sexual, que está acontecendo, por isso que os soldados, tem soldados que estão indo, e mesmo sabendo, que provavelmente vão morrer, eles estão indo, com alegria, porque em Saigon, Saigon, é uma, é uma orgia só, aqui na, na revista, que eu comprei hoje, aqui na Time, que eu comprei hoje, está cheio de, de fotos, das, das prostitutas, e de toda a sacanagem, que está acontecendo ali, pastor Dion, tu acredita nisso? Meus ouvidos só, eu quero é ver, quando terminou o almoço, eu fiquei olhando para ver, onde é que ele ia levar, essa revista, porque, na casa do meu pai, não entrava, não entrava, nem nudez, nem pornografia, eu vi meu pai, eu vi meu pai, e na Lobraz, boicotar, e levantar, murmúrio, ali, porque tinha mulheres, semi peladas, lá, onde se comprava livros, se comprava, material para a escola, ele criou um rebô, a ponto que tiraram, quando ele ia, para uma mecânica, onde tinha, aquelas mulheres nuas, nos calendários, como era costume, na época, quando ele saía, não tinha mais calendário, ou ele nunca voltava mais, e nem, e fazia de tudo, para ninguém mais voltar também, então, na minha casa, imagina, não entrava essas coisas, e o pastor tinha trazido, o pastor, o pastor tinha trazido, cuidado, às vezes, em nome de informação, você traz porcaria, para dentro da sua casa, você traz, o pó, da morte, para dentro da sua casa, por isso que a Bíblia diz que, você tem que ter cuidado, com as suas conversas, inclusive, porque, para aquela mente, de dez anos, você às vezes, está contaminando, por isso que você não passa, você não passa adiante, no seu WhatsApp, olha só o que, que os doidos estão fazendo, olha só, eu tenho um grupo, eu tinha um grupo, de pastores, do Brasil, e passavam cada coisa, incrível, coisas que eu, no meu, eu apagava, eu apagava, e eles são pastores, de grandes igrejas, falta de bom senso, não entendendo, o que eles estão contaminando ali, estão contaminando ali, com aquele pó, aquele veneno, aquela química, a alma de pessoas, ele não sabe, inclusive, inclusive, quando um pastor, desse grupo, de uma igreja muito grande, caiu, em pecado, eu fiquei imaginando, talvez foi, foi justamente, um desses recadinhos, no WhatsApp, de um outro pastor, que levou ele, a curiosidade, ele abriu o site, e lá, começou a ir, esse dentro, quem sabe, voltando para a história, do meu pai, aí eu, fiquei de olho, eu vi, quando ele entrou lá no quarto, onde ele e a esposa, estavam dormindo, assim, naquela, eu olhei assim, pela brecha, para ver, onde ele ia botar a revista, entendeu? Aí eu vi, na tarde, no dia seguinte, eu vi um horário, que eles tinham saído, aí eu fui lá ver, a revista, eu vi, quando eu ia, pegar a revista, alguém entrou, meu pai, minha mãe, entrou, e eu saí rapidinho, não deu tempo, fazer meu estudo, minhas pesquisas, sobre a maldade de Saigon, perversão sexual de Saigon, eu queria ler um pouquinho, sobre tudo isso, eu queria ter mais conhecimento, do mal, aí eu tive que esperar, para uma oportunidade melhor, que nem o cão, no dia seguinte, eu entrei, eu fui pegar a revista, que meu pai e minha mãe, não estavam, nem o casal, estavam, eu fui lá, hoje é a minha hora, fui lá, revista, evaporou, não estava mais, não é possível, que esse homem, levou para o centro, essa revista, procurei, procurei toda a revista, procurei embaixo da cama, procurei em todos os lugares, revista, go, go, bye, bye, tempos depois, eu descobri, que meu pai, ele também viu a revista, igual como eu via a revista, e ele sabia, que eu ia procurar a revista, como meus dois irmãos, também iam procurar a revista, e o meu pai, fez sumir, aquele revista, no lixo, nem o missionário pastor, não achou mais a revista, entendeu, gente, você tem essa autoridade, você tem essa responsabilidade, você tem esse dever, com a sua família, proteja, proteja a sua família, mamãe, proteja a sua família, não interessa, se o seu filho, vai chorar, um dia, ele vai te agradecer, no céu, no céu, ele vai te agradecer, e aquele que você foi bonzinho, ele vai te amaldiçoar, do inferno, por você não ter amado, como Deus mandou amar, filhos e tinhos, eu estou falando para você, jovens, eu estou falando para você, Deus colocou seus pais, como os guardiões, em sua casa, respeite isso, não gere dificuldade, e sim, eles podem exagerar, e que exagerem, melhor exagerarem, do que não fazerem nada, eu perguntei da mãe, e quem comprou, a droga desse celular, para a sua filha? E quem que paga a internet? me segura Deus, e dá vontade de esguelar, uma pessoa dessa, como é que a pessoa, pode ser tão burra, como é que um pai, pode ser tão burro, que permite essas coisas, Satanás, está em colisão, agora veja o que aconteceu, Jesus então, vem para a terra, porque ele vai retomar, Satanás, recebeu a autoridade da terra, e quem deu para ele, não foi Deus, quando ele diz em Lucas capítulo 4, foi me dada essa autoridade, mas não foi Deus que deu para ele, quem deu para ele, foi Adão e Eva, Deus havia dado para Adão e Eva, autoridade sobre a terra, para dominar a terra, e os dois abestalhados, quando eu chegar no céu, me segura, porque se eu não der, se eu não der um murro na cara dos dois, caramba, que quanto mal, eu acho que já teve um monte de gente na minha frente, já esperando também, principalmente pastor de igreja, que vê o mal, que esses dois desgraçados fizeram, Adão e Eva deram a autoridade, que Deus tinha dado para eles, e deu para Satanás, eles obedeceram Satanás, eles prostraram a Satanás, e foi dali que ele assumiu, a autoridade que tinha sido dada para o homem, e olha só o que eu gosto desse, eu amo esse versículo, Jesus veio, Ele veio para retomar a coisa, Ele veio para retomar, Jesus veio retomar, tirar isso das mãos de Satanás, e Satanás sabia, que quando Jesus chegou, era essa a missão dele, ele não entendia bem, como é que isso ia acontecer, mas ele sabia que Jesus, era Deus, e que Ele vinha, Ele vinha, tomar o reino dele, Satanás entendia, que Deus havia dito, que um dia, o filho de Deus, ia pisar a cabeça, ia esmagar a cabeça dele, e ele sabia, que esse filho de Deus, era Jesus, Ele não queria, que mais ninguém soubesse, mas Ele sabia, por isso que Ele tentou matar Ele, quando nasceu, e não conseguiu, mais tarde no ministério, Ele resolveu, que Ele tinha que matar Ele, como matou Adão, como Ele conseguiu, o poder, a autoridade de Adão e Eva, Ele tentaria a mesma coisa, e Satanás encontrou Ele, no deserto, que eu creio, eu creio, que um dia, tinha nascido, o Jardim do Éden, eu acho que Jesus, Ele foi levado, foi levado, eu acho que para o mesmo lugar, onde um dia, Satanás tinha encontrado, Adão e Eva, no paraíso, no Éden, que agora, por causa de Satanás, era um deserto, e Ele estava esperando ali, quando Jesus chegou, e ali Ele então, tentou Jesus, derrubar Jesus, porque se Ele conseguisse, derrubar Jesus, Ele mataria Jesus, como Ele havia, matado a humanidade, por isso que Jesus disse, Ele é, o pai dos assassinos, Ele é o pai, Ele veio para matar, roubar e destruir, Ele matou, Ele é o assassino, que veio e matou, a gente, quando nós tínhamos vida em Deus, Ele matou a humanidade, então Ele atacou Jesus, com aquela tentação, olha só essa tentação, se prostrares, eu te dou toda essa autoridade, que me foi dado, por quem? Por Adão e Eva, eu vou te dar essa autoridade, Ele sabia que Jesus tinha vindo, guerrear por essa autoridade, Ele disse, não vamos ter guerra, vamos fazer isso com uma conciliação pacífica, eu vou te passar autoridade, você só, se prostra a mim, você entendeu a esperteza de Satanás? E quantas vezes em nossa vida, aquilo que vai ser difícil, que vai ser uma guerra, a gente prefere fazer uma conciliação, a gente quer um atalho, Satanás mostrou para Jesus um atalho, para Ele ter as rédeas, para Ele receber de volta a autoridade, mas lembre-se que Satanás é o pai da mentira, como Ele sempre mente, como Ele mente que você vai ser mais feliz com essa nova mulher, e você não é, e você destrói seus filhos, como Ele mente quando diz que, que isso aqui vai descer redondo, e aí você mata alguém quando está bêbado, como Ele diz que vai ser, vai ser muito legal, quando você usa daquele pó, e depois você morre, e fica para sempre, com Ele, Ele é o pai da mentira, Ele é o assassino original, e Ele vem para Jesus, e eu vou te dar essa autoridade, eu vou te dar um atalho, não vamos, não vamos para a guerra por isso, eu te dou, você se prostra a mim, e a Bíblia diz que Jesus foi tentado, significa que passou pela cabeça, que seria mais fácil, aliás, uma das tentações de Jesus, até o último momento, era assim, Ele diz em João, Ele diz assim, eu vou pedir que Deus, passe de mim, essa morte, João 12, 27 a 31, eu vou pedir para Deus, me salvar dessa morte, para eu não precisar morrer, eu vou aceitar esse atalho, de não precisar morrer, e ir para o inferno, para poder tomar de as rédeas, de não ter guerra, e Ele disse, não, que é o que nós temos que dizer, nós temos que dizer, não, e se for guerra, vai ser guerra, e eu vou vencer, porque Satanás sabe, porque está escrito em Mateus 25, 41, que tem um lugar, um abismo reservado, para Ele, e para os seus demônios, e todos aqueles, que se prostraram a Ele, e Jesus então foi para a guerra, na verdade, quando outro dia eu mencionei, Satanás então armou a guerra, para matar Jesus, ele possuiu Judas, e ele então armou todo aquele esquema, para matar Jesus, ele achava que ele ia resolver o problema, mas naquela noite, quando Jesus pregou ali, aquela passagem, nós terminamos de ler, em João capítulo 14, 15, 16 e 17, Judas estava ali presente, e ele entendeu, Satanás entendeu, tarde demais, que se ele matasse Jesus, era justamente a morte de Jesus, e que ia esmagar a cabeça dele, ele ia perder, Jesus ia ter o direito, de arrancar a dele, e que Jesus ia ressuscitar, ele ia arrancar, ele ia ter dado o direito, de retomar, as redes da terra, ou a autoridade da terra, e ele começou a tentar, ele começou a tentar parar, aquele movimento, que ele tinha acelerado, como um trem descendo uma ladeira, ele tenta parar aquilo, ele manda a esposa de Pilate, dizer, não, não, não mate esse homem, esse homem é inocente, aí ele manda Judas, devolver o dinheiro, esse homem é inocente, não mate esse homem, ele manda, quando Jesus está pendurado na cruz, a coisa está chegando, no momento final, Satanás vai ser esmagado, ele diz, ele manda o soldado, ele manda o ladrão, ele manda a fariseira, ele diz assim, desce daí se tu és Deus, ele queria que Jesus descesse realmente, mas Jesus disse, ninguém está tomando a minha vida, ninguém tem autoridade sobre a minha vida, se não eu, eu estou dando a minha vida, pelo resgate de muitos, expirou e morreu, esmagou a cabeça da serpente, hoje a serpente, está chicoteando no mundo, porque ele vê que seus dias são poucos, em Apocalipse capítulo 12, o dragão, a Bíblia diz, a velha serpente, a mesma serpente, ele veio e, e viu, que a mulher, que é Israel, estava para dar luz a um filho, e tentou, destruir, matar o filho, o filho é Jesus, mas ele foi arrebatado aos céus, ele não conseguiu, matar o filho, e quando viu, que estava perdido a causa, ele saiu, ele saiu a partir da ressurreição, da ascensão de Jesus, para destruir, destruir duas coisas, olha só, nós estamos vendo isso nos nossos olhos, destruir Israel, e destruir, os seguidores do menino, que são, os crentes em Jesus Cristo, e você tem visto, desde, desde a ascensão de Jesus, uma perseguição cruel, contra Israel, toda vez que você vê, ali o pessoal de Gaza, jogando bomba ali, jogando missa ali, toda vez que você ouve, do Hitler, das terríveis coisas, que ele fez em matar, aqueles quase sete milhões, toda vez que você, ouve dessas atrocidades, na Itália, do Mussolini, tudo isso aí, quando você vê, ódio pelos judeus, da nação toda, você saiba que é do diabo, o diabo está nesse mundo, o mundo é dele, ele continua, serpenteando, ele continua chicotando, porque ele sabe, que seus dias são poucos, e ele vai te perseguir, ele vai nos perseguir, ele vai perseguir com leis, ele vai perseguir com injustiça, ele vai perseguir com impostos, para dificultar o nosso trabalho, ele vai dificultar com toda sorte, ele vai dificultar com os currículos, por isso ore, ore, nós precisamos orar, para que o Supremo, na sua ignorância, na sua ignorância, porque ele não sabe, o que Satanás está fazendo, por trás disso, eles olham, só de um lado físico, não de um lado espiritual, que eles aprovem, o homeschool, onde os pais podem, então ensinar aos seus filhos, sim, vai ser mais trabalho, vai, mas você vai poder incutir, os seus valores, os valores de Deus, e não os valores, de uma secretaria, ou de um ministério, que está colocando, colocando nos currículos, nossos livros, o próprio veneno, a própria química, destrutiva, o próprio pó, da morte, na vida de nossas crianças, eles vão todo dia, pegar naquele pó, e a gente não entende, porque nossos filhos, estão morrendo, como vamos viver, nessa época, tão difícil, nós estamos nos últimos tempos, Deus tem nos dado, um monte de sinais, Deus inclusive disse assim, falou até da sexualidade, que a gente poderia conhecer, que Jesus estava para voltar, pela sexualidade do mundo, essa perversão louca, Ele fala inclusive, de homossexualismo, que o homossexualismo, tomaria conta do mundo, mas Jesus é muito claro, Jesus é muito claro, Ele diz, gente, aqueles que praticam, a homossexualidade, não entrarão no reino de Deus, a lei diz, que eu tenho que mentir, que eu tenho que dizer, isso é uma opção, Deus aceita, Deus não aceita, nenhuma perversão, nem hétero, nem homo, Deus diz, que praticam essas coisas, não entrarão no reino de Deus, como também os ladrões, não vão entrar, isso não significa, que se você fez isso uma vez, você, você já foi no passado, Paulo diz assim, vocês no passado, viviam no poder do inimigo, mas agora não vivem mais, e não caiam mais para isso, não aceite, não peguem mais no pó, não voltem mais, porque lá dentro de nós, nós temos como a pneumonia latente, sabe o que é pneumonia latente? É uma bactéria que fica nos broncos, ou na parte do pulmão, e você nem sente, você fica bem, você vive normal, 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 quando dá uma baixa na sua imunidade, ou você gripa um pouquinho, aí vem, lá dentro de nós, a Bíblia diz, nós temos o velho homem, que nós ainda temos um pouquinho de veneno encapsulado, ele está encapsulado, com um câncer encapsulado, ele está bem, enquanto não mexer, está ali, encapsulado, está encapsulado, aí você vai lá e você fuça, nós temos que, em nossas vidas, nós temos que, ter cuidado com tudo agora, porque Satanás ainda tem controle nesse mundo, e Deus nos chamou, Deus nos chamou, Jesus nos chamou, para sermos um exército, da rebelião, contra Satanás, deixa eu mostrar como é que é, eu queria uns 20, me ajuda aqui, uns 20, rapazes e moças, de 10 a 12 anos, de 8 a 11 anos, aqui, aqui em cima, 20, só 20, quando tiver 20, o Raífe, vai parar a coisa, aqui em cima, vem aqui, vem aqui, pronto, parou, pronto, já foi, já foi, para aí, volta, volta, obrigado, 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 já foi muita gente, pronto, então, aqui é o seguinte, isso aqui vai ser Jesus, Jesus nos chamou, tua missão, Jesus veio sozinho, e começou toda essa rebeldia, essa rebelião, contra Satanás, ele vai tirar, o Estado Islâmico, como se fosse, dessa terra, o Estado Islâmico, não era o dono, da Síria, nem do Iraque, mas eles tomaram, no momento de fragilidade, eles tomaram, tomaram as cidades, mataram as pessoas, mataram os crentes, e se tornaram, imperadores, daquela região, mas Jesus veio, já brincaram de manja da cola? Já? Vocês são inimigos dele, mas ele vai correr para pegar, e se ele pegar em você, você agora vira Jesus também, você vai pegar em outro, e você vai pegar em outro, todo mundo que ele pegar, aí você vira Jesus, você tem que pegar os outros, que ainda não são, e os outros tem que correr, mas você não pode sair daqui, porque, isso aqui é o limite do mundo, eu quero uns dois homens aqui, para me ajudar aqui, uns dois homens, se o menino correr ali, você rebate, joga ele para dentro, bora mais uns dois homens, isso, 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 fica aqui, aí, pronto, ele vai tentar pegar você, você vai fugir, porque vocês são do diabo, entendeu? Nós estamos fazendo a assinação, mas ele é Jesus, ele vem pegar os filhos do diabo, todos nós somos filhos do diabo, isso tudo é filho do diabo, até teu pai e tua mãe, é filho do diabo, sabe porquê? Porque nós somos os irmãos, e Adão e Eva deram autoridade para eles, a Bíblia diz, vocês são do pai diabo, por isso que a gente mente, bate, a gente é ruimzinho, rouba, é, pensa que não, me olha assim não, tua mãe já sabe, mas daqui aonde Jesus, ele vai começar, ele vai começar, e vocês vão tentar fugir, mas se ele te pegar, você tem que começar a pegar os outros, entendeu? Vai! Pronto, agora ajuda a pegar os outros, já pegou, agora vocês vão pegar os outros, já pegou, já pegou, agora, já pega os outros, você pegou, já tem que pegar, tem que parar, a gente já começa a pegar os outros, aí, olha só, tem duas soltas aqui, alguns Jesus, pega essas daí, pega essas daí, já pegou, agora volta, está tudo com Jesus, você viu? Só tem uma bandida ali, que ainda está correndo, dura de coração, muito obrigado, salve de palmas, meus artistas, aplausos, aplausos, gente, essa é a nossa missão, como pois, viveremos, nessa colisão? Deus te chamou, Jesus te chamou, pagou o preço, para você ser, do exércitozinho dele, que está crescendo, nós vamos expulsar, o ISIS, essa terra vai ser de Jesus, e Jesus somente, eu só posso imaginar, mas enquanto eu imagino, eu quero morrer, lutando, nós precisamos viver primeiro, gente, você precisa colocar, você precisa filtrar tudo, você não confia em nada, Satanás é o pai da minha, você filtra, tudo, tudo que entra na sua vida, tudo que entra na sua família, você filtra tudo, você tem, Deus manda, você tem essa autoridade, pais e mães, filtre, tudo, melhor, melhor seu filho chegar, esperneando do céu, do que ele chegar sorrindo, no inferno, segundo, aliás, se você quiser anotar a escritura, segundo Coríntios, capítulo 7, verso 1, segundo Coríntios, capítulo 7, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 7, 2, segundo a Bíblia, diz que nós temos que nos revestir com a armadura de Deus, nós temos que nos revestir com a armadura de Deus, e na armadura de Deus, de Efésios, capítulo 6, começando no verso 13, a primeira coisa que ele manda você colocar, interessante, a primeira coisa que ele coloca, é o cinto da verdade, porque a primeira coisa, eu imaginei, primeiro o capacete, porque é na cabeça que você morre mais rápido, não, Deus, primeiro, ah, Deus entendeu, para o ser humano, a parte mais frágil não é aqui, é aqui, essa parte, a barriga, para a cultura judaica, era o centro das emoções, é daqui onde você sentia alegria, raiva, mágoa, ódio, é aqui que você se sentia bem ou mal, é aqui, aqui o centro das suas emoções, e Deus está dizendo, olha só, as suas emoções, tem que ser amarradas com a verdade, não interessa o seu sentimento, você tem que viver como Deus manda, você tem que prender as suas emoções, você não toma nenhuma decisão por emoções, nem por medo, nem por raiva, nem por alegria, você não toma decisões em cima de emoção, você tem que colocar o cinto da verdade, todas as suas decisões, as suas emoções, tem que ser gerenciadas pela verdade, as suas decisões tem que ser feitas pela verdade, não pelas suas emoções, é frio e calculado, verdade acima de emoções, segundo, ele diz, proteja o seu coração com a coraça da justiça, significa o seu dever, você não deve dever nada para ninguém, você deve viver a vida de tal forma, que até quando te acusarem, é acusação falsa, porque a acusação falsa não pega, a acusação que pega, é quando ela é meio falsa, mas ela tem um pouquinho de verdade, essa pega, por isso ele diz, a coraça da justiça, escudo da fé, capacete, que é a última coisa que ele coloca, capacete, da salvação, guarde a sua cabeça, cuidado com os pensamentos, que ficam bolando aí na sua cabeça, aqueles pensamentos, que vieram por causa da noradrenalina, que você viu um poster, você viu uma foto, você viu uma coisa, você pensou, aquilo fica rebolando na sua cabeça, aquilo começa a minar, começa a matar você devagarzinho, começa a minar ali o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, e daqui um pouco, ou você chuta o pau do barraco, e os seus filhos vão para o inferno, é os seus filhos que Satanás quer, você coloca o capacete da salvação, protegendo a sua cabeça, os seus pensamentos, e quando as coisas estão muito difíceis, você só se lembra o que Deus fala em Romanos capítulo 8, versos 33 a 39, nada pode separar do amor de Deus, você está seguro, e se morrer que morra, mas você vai para o céu, mas guarde a sua cabeça, finalmente ele fala, ele diz assim, e calce os seus pés com os sapatos, ou com as botas, da prontidão do Evangelho, junto com a espada em nossas mãos, nós temos que ir para a defensiva, para a ofensiva, nós estamos aqui para tomar o mundo de Deus, perdão, o mundo para Deus, tomar do diabo para Deus, nós estamos aqui para essa missão, essa é a nossa missão, você foi chamado para ser um soldado de Cristo, tem aquela música lá das crianças, que diz assim, mesmo que eu não marche na fantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia, saudado de Cristo, você é soldado de Cristo, sim, você está na melhoria, você é soldado de Cristo, e nós vamos ser maioria um dia, nós vamos ser os únicos um dia, nós vamos tomar essa terra, você entendeu? Nós vamos tomar da terra, e se você não é de Cristo, você não vai estar nessa terra, é bom você se alinhar com o lado certo, o mais rápido possível, porque Jesus já escreveu o fim da história, Ele já olhou, vai ser tudo dEle. Daqui 13 dias, esse exército aqui, está entrando numa grande batalha, o fantasma da ópera, não é entretenimento, não é um show, é batalha, é uma das muitas batalhas, dessa grande guerra, da colisão, dos dois reinos, do reino de Deus, e do reino das trevas, e hoje eu estou como seu pastor, como seu general em Cristo, convocando você para essa batalha, que essa batalha esse ano, seja, uma das maiores batalhas, que nós já tivemos, maiores vitórias, contra o reino, das trevas, eu quero que você comece, inclusive, se Deus te tocar, com jejum e oração, preparar o seu coração, e preparar, a nossa igreja, para essa ofensiva, e é uma ofensiva, às vezes a gente esquece, que é uma guerra, a gente se entretém, com o espetáculo, e esquece, que é uma ofensiva, outro dia, quando a gente estava, com o programa dos teens, Deus desceu, com o seu espírito, e com uma coordenação, e organização, dos teens, houve um silêncio, incrível, para teens, eu nunca tinha visto, três mil teens, ficar naquele estado, de atenção, quando foi, na hora do apelo, que eu comecei o apelo, um celular, que não estava perto de ninguém, um celular que estava, desligado, sei lá, longe, disparou, com o som, que todo mundo aqui ouviu, e duas pessoas, não conseguiam, desligar, era o diabo, o diabo, tentando roubar a semente, e vai ter isso, no fantasma da ópera, por isso que a gente tem que, cercar esse lugar, sermos espertos, nós temos que, estar em oração, pela luz, som, carro, saúde, contra a imoralidade, dos participantes, desde os anfitriões, até, as pessoas que pegam o palco, contra ladrões, contra a desunião, nós temos que estar orando, pela integração, por esses convites, que vão sair, que caiam na mão, daqueles que estão, prontos para Deus tirar, das trevas, nós temos que orar, pelo nosso ministério, de um com Deus, para que integrem realmente, esses pequenos, que vão aceitar Cristo, nós vamos ser cooperadores, com eles, nós precisamos, fazer o nosso esforço, para encher esse lugar, todos os dias, vamos convidar, vamos orar, toda noite, quando começar, esteja em oração, todo dia, antes de começar, esteja em oração, ore pelos geradores, ore por tudo aqui, porque Satanás, entende, que é uma batalha, e que alguém vai ganhar, e quem vai ganhar, somos nós, os infiltrados de Cristo, nós vamos ganhar, essa batalha, Deus tem nos dado, essa batalha, Deus nos chamou, para essa batalha, não chamou outras igrejas, chamou essa igreja, para essa batalha, e nós vamos nos unir, nós vamos guerrear, e nós vamos ganhar, porque Deus já nos deu a vitória, em nome de Jesus, amém, que Deus lhe abençoe. Amém. Amém.